E na aula de hoje, eu resolvi trazer esse assunto, que é um assunto que muitas vezes as pessoas têm um certo medo, né? Como que se conta em francês? Como será que são esses números? Como que eu posso dominar a pronúncia e os nomes dos números em francês de um jeito mais simples? Porque, às vezes, tem gente que vai ficar falando pra você que você tem que ficar fazendo conta matemática. A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu sempre gosto de simplificar ao máximo, porque o mais importante não é o que você tem contato, necessariamente. Quando a gente pensa em números, é que você tem que pensar, e assim, a gente não tá querendo aprender a contar como uma criança, que talvez chegue e fale assim, um, dois, três, fala conta por contar. Aliás, nem mesmo as crianças é interessante que elas aprendam dessa forma, né? O que nos interessa, de fato, é que você tenha a possibilidade de usar os números com tranquilidade. Então, o que você tem que fazer é conseguir ativar o idioma graças ao uso dos números. Como contar em francês? Primeira coisa que você precisa saber é que existem cinco tipos de números em francês. Entender essa lógica vai fazer você ganhar tempo. Isso não é todo mundo que explica. As pessoas simplesmente vão sair contando, vão pedir pra você repetir. Mas o fato de você entender a lógica por trás vai te ajudar. Como assim cinco tipos de números? Cinco tipos de números. O primeiro tipo são os números simples. Em francês, eu poderia dizer Aqui seria número e eu já explico por quê. Salve, Raquel! Boa, que massa! Tô vendo vários ativadores por aqui. Que alegria! Então, ó, eu vou contar e você repete. É assim que a gente vai se colocando em movimento nessa terça-feira de manhã. Eu vou começar pelo zero, tá? Você vai ver que a sonoridade é bastante parecida com o português. Por exemplo, zero, zero. Presta atenção nessa sonoridade que a gente trabalhou bastante ontem, que é o fato do som meio que subirem, né? Zero, 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 zero. E se você conseguir fazer gestos, isso vai te ajudar. Tem uma pergunta que é bem bacana do André, que é Vamos lá, eu vou te explicar. A gente tem três palavras em francês pra falar número, né? A gente tem chifra, parece chifre, mas não é. A gente tem nombre e a gente tem número. Poxa, mas qual que é a diferença entre essas três? Chifra são os números bem simples que são os algoritmos. Por que eu fiquei dubitativa aqui? Porque, na verdade, de zero a nove são chifras. É aquele número que é simplesinho. Ele é composto por um único algoritmo. Um algarismo. Nombre é quando ele é composto a partir de dois algarismos. Então, a partir do dez, a gente já fala de nombre. E numéro é um número que indica alguma outra coisa. Como o número de telefone, o número da casa, o número da sua ficha, enfim. O número da chamada, enfim, essas coisas. Então, a gente tem essas três palavras em francês. Então, vamos voltar aqui aos números. Eu vou ler e você repete, tá? Vou deixar aqui um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar. Zerro. Zerro. Presta atenção de realmente você pronunciar o mais parecidinho comigo. Igualzinho, igualzinho. 100% idêntico. Não vai ficar. E tá tudo bem. Você não precisa ser 100% para que te entendam. E a gente precisa primeiro focar na comunicação. Primeiro eu preciso que a pessoa me entenda, ok? Depois, o número um, a gente fala an, an. Olha a diferença. E aqui eu vou colocar a câmera um pouco maior em mim, para você perceber o que eu faço com a minha boca. Eu não vou fechar a boca, porque eu não vou falar esse N no final, tá? Então, eu vou deixar minha boca meio aberta, entreaberta. Olha só. An, an, an. Língua baixa, céu da boca alto e boca aberta. An, an. Tá conseguindo repetir? An. Eu não vou falar a letra U separada. Isso é um ponto muito importante dos sons nasais em francês. An. Depois. De. 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 Ó, presta atenção. Erro comum. Vocês querem falar dos, porque vocês veem esse X no final. Só que aqui não é dos. E se você falar dos, parece que você tá falando doze. Então, existe muito essa confusão. Aqui é um ponto que você tem que tomar cuidado, sim, com a sua pronúncia, pra não com... Imagina, você quer duas balinhas e aí você fala dos. E aí a pessoa entende doze. Ela te dá doze. Vai sair bem mais caro. Né? Vamos com algo mais caro. Sei lá. Você quer duas bolsas da Chanel e te dão doze. Tô fazendo brincadeiras aqui. Mas é importante que você perceba a importância da pronúncia. Então, de, de, de. Lembra que você não vai falar o X e que o som é esse E. E, de. Depois. Perceba que você nunca, quase, vai... Quase, tá? Quase nunca vai pronunciar o final das palavras. Então. Trois. 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 Três. Trois. Trois. Com esse R arranhadinho. Quatro. Quatro. Não é catré. Não é catri. É catre. Quatro. Eu vou terminar o som no R. Que é algo meio esquisito no começo, em francês, em português. Mas é assim mesmo. Depois. Olha lá, Carol Poço. Realmente tem que saber falar de certinho. No começo, aqui na França, eu quase vendi doze pizzas no lugar de duas. Tá vendo? Esse é um som que é delicado. Que a gente precisa realmente perceber. Sank. Aí eu falei pra você, quase, né? Porque aqui eu vou pronunciar o som final. A letra final. Sank. Que significa cinco. Outro ponto pra você prestar atenção. Não é sink. É sank. Sank. Abre um sorrisão e não fala o i. Sank. 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 Não é em todas as palavras que os franceses vão sorrir. Mas nessa dá pra sorrir. Sank. Sank. SIS. SIS. E olha que massa. SIS. Quando é o número sozinho, eu vou falar o X como S. Como uma som de serpente. SIS. SIS. Se a próxima palavra vier com uma vogal, por exemplo, seis crianças, aí ficaria assim, SIS. 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 Deixa eu escrever aqui pra vocês. SIS. SIS. Aí eu vou falar como se fosse um Z, porque eu vou fazer aquilo que a gente chama de liaison. Eu grudo o som de uma palavra com o som da seguinte. Então, SIS. SIS ou SIS-enfão. SIS-enfão. Isso funciona pra todas as palavras que começarem com vogal. Ok? Voltando. SET. SET. Esse aqui, o cuidado que você tem que ter é de não falar o P. De falar só o T. SET. 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 WIT. Biquinho. WIT. WIT. Deixa eu voltar pra cá. SET. WIT. NUF. NUF. Nove. NUF. NUF. E aí a gente tem o último DIS. DIS vai ter a mesma regra que o SIS, que eu falei pra vocês. Então, esses daqui são o primeiro tipo de números que a gente tem que ter contato, que são os números simples. WIT. O H é mudo? Sim. Em francês, o H é mudo, gente. Não fala o H. Mesmo quando a gente fala assim, achemure, achaspiré, mas a gente nunca pronuncia o H. Então, é WIT. 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 A questão é como você vai fazer esse biquinho, meio que sai um som, né? Mas não tem som. O H não tem som, não. Não. Tchau. Tchau. E aí